Teve também, pode vir na 2 comigo, por favor, Tropa de Leite, um jovem de 18 anos de idade, ele estava sob efeito de drogas, é isso? Cocaína, é isso? Tinha usado cocaína. E sabe o que ele fez, gente? Ele teria realizado assaltos em poços de combustíveis, aqui em Poços de Caldas, e um outro assalto, sabe onde? Em Muzambim, o rapaz estava elétrico, né? Esse rapaz estava, literalmente, pra lá de Bagdá. Porque ele saiu assaltando aqui e foi parar em Muzambim, o rapaz é uma espoleta, diga-se de passagem. O frentista do Poço de Combustível, localizado ali na Avenida Alcô, o Carlos Alberto, de 53 anos, disse que esse rapaz, né, Fabrício, jovem ainda, hein? Fabrício é um menino ainda, 18 anos de idade. Ele estaria pilotando uma caminhonete, uma Saveiro, é essa da imagem, inclusive, né? Eu não sei se essa caminhonete é uma Saveiro, não, hein? É uma caminhonete da FIT, não é? Sei lá, sei lá, mas é uma picape, é uma caminhonete. O que é que ele contou ao frentista? Ele disse que o rapaz estacionou o carro e pediu pra completar o tanque com etanol. Até aí tudo bem, né? É normal, a pessoa, costumeira, a pessoa chegar no estabelecimento, no Poço de Combustível, estacionar o carro e pedir pra colocar o combustível. Ó, abastece aí pra mim. E aí, assim, o frentista foi lá e fez. Quando o frentista terminou de abastecer, ele falou, ó, ele mandou completar o tanque, né? Falou, ó, deu R$144,57. Ficou barato, R$144,57. O frentista, esperando o dinheiro chegar, né? Eu fico até imaginando a cena aqui, fico até imaginando a cena, o frentista dá a mão, né? Falou, pode passar o dinheiro, R$144. O suspeito, ao invés de repassar o dinheiro, sabe o que ele fez? Apontou uma arma. Essa arma que você viu na imagem, essa aí, ó, apontou essa arma e ordenou que o frentista passasse o dinheiro. Falou assim, ó, eu enchi o tanque, agora passa o dinheiro você, meu amigo. O frentista entregou o dinheiro pra ele, né? Foi quanto? R$20,00. R$20,00. O rapaz tava muito louco mesmo. Ele pegou 20 pila, encheu o tanque do carro e depois cascou no gabiroba. O assaltante foi embora. O frentista ficou lá. Imagina a situação dele, com uma arma sendo apontada, tá trabalhando, o cara vai lá e aponta uma arma pra ele. E aí, gente, a polícia foi acionada. E aí a história começa a mudar de cena. A história começa a mudar, sabe por quê? Porque a PM foi informada, através do 190, de que Fabrício, esse rapaz, esse jovem, era da cidade de Andradas. E ele estava sendo procurado pela família. A família estava procurando por Fabrício. Paulo, por que a família procurava por Fabrício? Fabrício é usuário de drogas. E ele tinha saído de casa, gente, com o carro do irmão dele e sem autorização. Olha só que história maluca, né? Pegou o carro do irmão, doidão, e saiu, né? Tocando o terror. Subiu a Serra de Andradas e veio pra Poços de Caldas. O dono do veículo informou a polícia que o Fabrício estava de posse de uma arma de brinquedo. Seria uma arma de brinquedo e estava totalmente pra lá de Bagdá. Por qual motivo? Por causa do uso da droga. Ele teria usado cocaína. A nossa equipe tem mais informações desse caso na 2 comigo. Luiz Felipe Galo está de volta pra contar tudo pra gente aqui no plantão. Galo, que história é essa, hein? O doido registrado aqui em Poços de Caldas, na rodovia e tudo mais, e até na cidade de Muzambinho. Pra você entender bem como que aconteceu tudo isso, foi o roubo de dois postos de combustíveis. O primeiro posto aconteceu aqui em Poços de Caldas, lá na Avenida Alcoa. O rapaz teria chegado em uma saveira com dois sacos de lixo atrás dessa saveira. Ele parou, pediu pra encher o tanque. Deu R$144,57. Depois que o frentista abasteceu, isso aconteceu por volta da meia-noite e meia. Ele abasteceu, foi pegar o pagamento e o rapaz sacou uma arma. Que, na verdade, era uma arma de brinquedo, um simulacro. E pediu ainda que o frentista passasse todo o dinheiro que ele tinha. Ele tinha R$20,00 ali no momento. Então, abasteceu por quase R$145,00, roubou R$20,00 também do frentista. Neste momento, foi feito o primeiro boletim de ocorrências, com relação a este roubo que aconteceu num posto na cidade. A polícia militar, então, começou a fazer aquele rastreamento e descobriu que este rapaz era Fabrício Rodrigues, de 18 anos, da cidade de Andradas. E que, inclusive, seus familiares estariam o procurando, pois ele teria saído de sua cidade com o carro de seu irmão, sem autorização e fugido. E que ele estaria, inclusive, sob efeito de drogas, sob cocaína. Ele fugiu de lá, depois que encheu o tanque num posto de combustível em Poços, saiu rumo à cidade de Mozambinho. Lá em Mozambinho, realizou outro furto, viu? E lá ele roubou R$353,00 de um frentista. Saiu de lá de Mozambinho, voltou para Poços de Caldas, passou ali por Bandeira do Sul e tudo mais. E, ao chegar ao posto da Polícia Rodoviária Federal, ele foi observado pelos militares. Isso tudo acontecendo durante a madrugada. Ali, começou a perseguição. De lá da PRF, Avenida Venceslau Brás, lá embaixo, ele passou pelo centro da cidade e chegou aqui no Bortolã. Nós não sabemos o ponto exato que aconteceu essa situação. Mas o fato é que ele teria vindo no sentido correto da via, ele perdeu o controle do seu veículo, uma saveiro, rodou na pista, atravessou o lado da pista e foi parar em um poste. Ele bateu de frente com o poste. Inclusive, ao chegar no local, muita fumaça e tudo mais. Até mesmo teve de ser feito aí um trabalho, houve até um perigo aí, um risco de um incêndio, porque saía muita fumaça, ele ficou preso dentro do veículo, entre as ferragens. As autoridades tiveram de ajudá-lo para sair do seu carro. E, ao sair do carro, ele assumiu estar sob efeito de cocaína, assumiu ter roubado esses dois postos, inclusive estava com dinheiro que era R$ 353,00 de um posto lá de Muzambinho, R$ 20,00 de um posto aqui de Poços de Caldas. Além de estar com o tanque cheio também, de maneira ilegal, R$ 144,57 de etanol, que ele pediu para encher o tanque aqui em Poços de Caldas. Ele, obviamente, foi encaminhado, foi preso, 18 anos de idade, mas uma situação maluca que nós tivemos aqui, sob efeito de drogas. Ele saiu aí pela estrada afora e aquilo que a gente levanta, o perigo que ele trouxe, não só para si próprio, mas para várias outras pessoas, numa estrada, numa rodovia, numa área central de Poços de Caldas também, já que ele estava completamente alucinado. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47. É em tempo de perder a vida, né? Olha só a aventura que esse rapaz, esse jovem, fez na noite de ontem. Saiu de Andradas, passou por Poços de Caldas, já sob efeito de drogas, assaltou um primeiro posto de combustível aqui na cidade, foi até Muzambique. Será que ele achou que estava rolando o carnaval lá? Porque o carnaval de Muzambique é famosíssimo, né? Eu estou achando, Pedro, que ele passou lá e falou assim, está rolando o carnaval, aquela micareta maravilhosa, e eu vou descer para Muzambique. Chegou lá e calma real, voltou. Chegando aqui, ele sofreu um acidente. Olha, perigo de perder a vida, gente. A situação da família, né? Você vê, é perceptível aí. Não conheço, não conheço o rapaz, não conheço os familiares também, mas até pelo carro é perceptível que o irmão deve ser um batalhador, um trabalhador, né? Pegou o carro sem avisar o irmão. Tudo isso, tudo isso por causa da droga. Tudo isso por causa da droga. Quantas famílias as drogas destroem, né? Quantas famílias, infelizmente, tem gente que entra nesse mundo, e aí eu estou falando, não é do traficante, não. Não estou falando desse pessoal que faz o corre aí das vendas da droga, não. Eu estou falando é do usuário mesmo, do dependente químico, que passa sendo um doente. Passa sendo um doente. Tem gente que usa droga e consegue sair dela. Tem gente que vai lá, conhece, tem a esperteza de pular fora do barco enquanto é tempo. Porque o próprio nome já diz, droga, né? Não presta, droga. Se fosse bom, teria um outro nome. Tem muita gente que não sabe sair desse mundo. Ele cria esse mundo, e aí a dependência leva uma pessoa de bem, uma pessoa de família, né? Uma pessoa que às vezes está aí no mundo, né? E acaba se envolvendo com o mundo das drogas. E aí o vício faz com que as tragédias aconteçam. Às vezes dentro de casa, às vezes fora de casa, como nesse caso aí. E aí E aí Obrigado.